Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de sábado, onde nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é a morte. Tchau, até logo, boa viagem. Viver é morrer ou morrer é viver, és a questão. E é isso que nós vamos tratar dentro dessa playlist, viver é morrer. É um discurso budista que remete aos templos tibetanos e que os grandes ensinamentos encontram-se sobre essa temática, sobre a morte. É muito interessante e claramente ajuda muito a elucidar e a despertar a consciência para a vida, por incrível que pareça. Por que nós nos apegamos tanto a coisas tão idiotas, tão imbecis, que quando a gente vê a morte para nos espelharmos sobre a nossa existência da vida, torna tudo muito mais fácil a compreensão e os porquês. Então eu peço para que vocês sentem e acomodem-se, porque nós vamos discorrer sobre um livro muito interessante budista, que trata sobre o tema e a gente vai elucidá-los dentro da minha linguagem popular, traduzindo vocês para o seu dia-a-dia. Todos nós, seres humanos, adoramos o conforto e queremos ser felizes. É por isso que nos esforçamos tanto para acumular dinheiro e bens materiais. Felicidade, bens materiais. Não é irônico que tudo o que fazemos para ter conforto e tranquilidade acabe sendo a fonte de ansiedade e dores de cabeça intermináveis? Se você tem dinheiro e propriedades, decida como devem ser usados depois da sua morte. Põe em ordem as questões materiais e faça um testamento. Talvez você queira deixar a casa e bens materiais para seus filhos, primos, sobrinhos ou até mesmo seu cachorro. Ou para uma fundação de proteção aos leopardos, ou para uma pesquisa sobre a cura do câncer. Procure agir mais conscientemente. Pense antes de comprar as coisas. Pare de comprar e acumular objetos inúteis. Não seja um acumulador. Se planeja fazer um investimento de longo prazo, faça-o consciente de que pode morrer antes de usufruí-lo. É a questão do timing da vida. A questão dos acumuladores. Infelizmente, acho que não é... Acho que todo mundo aqui já chegou a ver programas de televisão que tratam e remetem sobre o tema de acumuladores. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de ter e não de dar. Muitas pessoas querem respeito, mas não se dão ao respeito. Muitas pessoas querem ter permissão para, mas não dão permissão para. Muitas pessoas querem ter objetos e não dão os objetos. Hoje mesmo a Dani separou roupas para doação que nós temos. Eu, pela mudança do meu peso, já que eu saí de 121 quilos, quase 122 quilos, para hoje 109, baixando para 108. Eu tive uma mudança num plus size para uma estrutura um pouquinho mais enxuta. Então, eu peguei as roupas que, obviamente, remetiam ao excesso de peso, né? Que eram roupas muito grandes. E nós passamos para a doação e eu adquiri algumas roupas que são mais de acordo com, hoje, a minha estrutura corporal. E esta aqui, infelizmente, é uma que está ficando grande, ó. Tá? Então, nós nos adaptamos e nós passamos para frente aquilo que nós não usamos mais. Eu, aqui em casa, eu tenho um trato com a Dani. No qual, qualquer objeto que eu venha comprar e que eu já tenha algo parecido, eu me desfaço. Então, nesse último mês, eu me desfiz de duas guitarras para poder adquirir duas novas guitarras que eu tinha interesse, pois elas tinham timbres diferentes, advindas de madeiras diferentes e marcas diferentes. E é assim que eu faço. Eu me desfaço de alguma coisa para adquirir outros produtos. E a vida é assim. Melhor do que ficar gastando dinheiro acumulando, é aprender a dividir e trocar objetos para coisas que realmente sejam úteis ou de interesse seu hoje. Faça isso. Sobre a questão de testamento, realmente é muito importante a gente já começar essa ideia de para quem deixar, como deixar. Nós falamos disso no vídeo passado e eu espero que vocês tenham visto e entendido o que acontece. Vamos falar sobre laços familiares. Por muitos, as relações familiares são a principal causa de problemas. É óbvio, né? Quem nunca? Especialmente quando a morte se aproxima. Em lugares como a China, a família continua a ser uma célula social muito poderosa. Até hoje, ideias tradicionais sobre o papel de cada membro da família perpetuam expectativas culturais e sociais rígidas e, muitas vezes, repressivas. Os pais sempre devem cumprir o papel de pais chineses que sempre cumpriram e as crianças sempre devem viver como as crianças chinesas sempre viveram, para, obviamente, agradar os pais. Mas seria esse tipo de envolvimento familiar realmente benéfico? Espera-se que os pais sustentem os filhos, por mais difícil que seja. Mas seria essa devoção obsessiva dos pais em relação aos filhos, de fato, o que os filhos precisam? Isso faria bem as crianças? Após dedicarem pelo menos duas décadas para criar os filhos, ou seja, 20 anos, em média, Muitos pais chineses precisam lidar com outro nível de envolvimento familiar quando os netos começam a chegar. Não deveria haver uma data de validade para essas relações familiares exaustivas? As crianças chinesas sofrem uma pressão quanto aos seus pais, no sentido de corresponder às expectativas sociais, incluindo a responsabilidade de cuidar deles na velhice. Na verdade, porém, qualquer ser humano decente deveria ter a aspiração de cuidar dos pais, da família, dos amigos, da melhor forma possível. Mas é difícil, né, querido? Cuidar dos amigos, ser amigo tem até um limite. Dificilmente você vai ser amigo para o resto da sua vida de um cara que é descontrolado, descompensado. Tem horas que a responsabilidade é dos pais dele e não dos amigos. A família, por exemplo, tem excessos na família de todas as pessoas. Às vezes você pode ter um irmão que sofre de diversos transtornos, ao qual você não consegue mais suprir as necessidades dele, atendendo todas as demandas da família, porque você vai ter a sua filha, você vai ter a sua vida, você vai ter seu casamento, né, você vai ter a sua vida para tocar. E deveras, então, torna-se a responsabilidade daqueles que colocaram essa pessoa no mundo. Tem limite as coisas, tá? As sociedades pré-determinam esses limites de acordo com o bom senso de cada lugar. Então, cuidados. É claro que não há motivo para não desfrutarmos a vida em família, mas à luz da percepção para a morte, tente participar conscientemente. Lembre-se sempre de que, mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. E tendo isso em vista, procure se observar enquanto lida com a vida em família. Se esse observador sempre estiver consciente de como você se comporta, pensa e age, as suas obrigações e compromissos com a família serão menos limitantes. Quando estiver fazendo qualquer coisa, sempre se lembre da morte. imprevisível, mas certa, esperando na próxima esquina. E lembre-se de que quando você morrer, morra sozinho. Então, tente usar o observador para não se deixar atolar em muitas complicações familiares, espinhosas e emotivas. Dentro, obviamente, de critérios budistas. Aqui eu vou com calma nesse texto, porque aqui existem práticas budistas, tá? Existem muitos mantras utilizados pelos praticantes budistas, sendo você, obviamente, um não praticante, você não tem autorização para fazê-los. A preparação ideal para a morte é estudar, grande detalhe, todos os ensinamentos que são passados pelo Buda, sobre conceitos do que é o refúgio, o que é a Buritita e a originação dependente. Ok? Isso são conceitos que são ensinados dentro do templo budista por Lamas, Tulkus, e não por qualquer indivíduo. Infelizmente, hoje em dia, quase ninguém tem tempo para estudar. Então, o que você pode fazer? Existem mantras que você pode recitar, sendo budista e não católico, espírita, cristão, umbandista, quimbandista, candomblescista, você não tem autorização para fazê-los. Quem está mais familiarizado com a tradição chinesa do budismo pode recitar tal mantra. Ou, se você prefere a tradição japonesa do budismo, tem um mantra específico. Caso se sinta mais atraído pela tradição teravada tailandesa, você tem um outro mantra específico para isso. Quer você seja budista ou não, o momento da morte em si é crucial. É então que você vai precisar do mais simples e de uma das mais poderosas práticas, que é recitar o mantra tal. Então, por que não começar a recitar esses mantras desde já, como preparação para a morte? Se quiser, pode sugerir este método para qualquer um que esteja preparado para morrer, sendo budista. Isso realmente ajuda. Por que tal mantra é um mantra tão poderoso? A causa de toda a dor do sofrimento na existência humana é não sabermos que a vida e a morte são ilusões, ou outras palavras, que são chamadas dos bardos da vida e da morte, que são só meras projeções. É o que nós falamos já em muitos vídeos dentro da playlist Transforme-se, a ideia do bardo. Imaginamos que tudo o que vemos e sentimos é verdadeiramente existente. Depois, interpretamos erroneamente as nossas percepções e, como resultado, sofremos. As seis sílabas, que são de mantras específicos, estão diretamente conectadas às portas que nós consideramos como projeção. E, através dessas portas que realmente nos relacionamos com o mundo, nós projetamos, nós nos projetamos ao mundo, é que criamos os fatores chamados de ilusões da vida, da morte e o que nós determinamos como caminho do bardo. O que é o bardo para vocês? O bardo é uma palavra tibetana que significa entre. E, às vezes, é traduzida como estado intermediário. Para simplificar, o bardo é tudo que fica entre as linhas imaginárias. Por exemplo, esse momento está situado entre o passado e o futuro. Ou, em outras palavras, o dia de hoje está entre ontem e um amanhã que vai sempre existindo pouco a pouco. Ao mesmo tempo, devemos sempre lembrar que tudo é uma ilusão, inclusive o bardo. De modo que não existem fronteiras verdadeiras separando o passado do presente ou o presente do futuro. E isso é importante. Por mais que você tenha um relógio no seu pulso que vai predeterminar a cada segundo que você vai entrando no aqui e agora, o seu relógio não predetermina as condições do seu futuro. Ele diz para você que ele consegue chegar até o ano tal. Mas você ainda não chegou ao ano tal. Você está aqui agora. O que agora é o chamado de presente. Então, o que predetermina a existência de um futuro? Nada. Não existe um futuro. As pessoas vivem em um mundo da ficção científica. No mundo da ficção científica, acredita-se que existe um futuro que está acontecendo no tempo futuro. Existe um presente e existe um passado que acontecem simultaneamente. Mas isso é simplesmente ficção científica. É mais um DeLorean sendo construído para se voltar em 1986 e que nunca aconteceu. Nós vivemos sempre na crença de que o amanhã vai ser diferente. Veja, eu estou gravando esse vídeo na véspera da eleição. Então, obviamente que as expectativas, as pessoas estão projetando as expectativas do futuro de amanhã sobre o que vai acontecer entre essa disputa do segundo turno, entre Lula e Bolsonaro. Nós vivemos numa mente que projeta sempre o amanhã, enquanto o nosso corpo está correndo no presente. Olha que curioso. Nossa mente fica nessa barreira atemporal, dizendo, eu quero o amanhã, eu quero o amanhã, eu quero o amanhã. O seu corpo vive estressado no presente, enquanto o seu cérebro, sua mente, suas formas, pensamento, elas estão sendo projetadas para o amanhã. E o seu corpo está sendo arrastado para o amanhã. Você nunca alinhou a sua mente dizendo, não existe o amanhã, existe o aqui e agora. Por mais que amanhã você tenha que pegar o teu carro e voar até a zona eleitoral e votar, pode ser que não aconteça. Pode ser que você não consiga chegar lá. Nós criamos uma expectativa, enquanto o teu presente está sendo abandonado e o teu corpo sendo largado para trás. Vocês entendem o que acontece? Não existe um futuro. Vocês vivem no mundo da ficção científica. Vocês vivem no mundo do sci-fi. Vocês vivem no mundo do Star Trek. Vocês vivem no mundo do Star Wars. Você vive somente no mundo de delírios, de uma física quântica que acredita-se que projeta-se várias consciências numa série atemporal que estão existindo simultaneamente em diversos planetas, em diversas dimensões e nada comprovado. A realidade na sua vida é, não existe o futuro. Não existe. O futuro é a sua forma pensamento que você quer acreditar que é. Veja, uma prova disso, quando você é criança, lembre-se quando você era criança, como você projetava o mundo perfeito para a sua existência. Você se formando em uma faculdade boa, você trabalhando, seja com a sua família ou achando um trabalho ótimo que te remunere muito bem, você casando, ou seja, com um homem ou com uma mulher, tendo filhos, tendo uma vida plena, bonita e maravilhosa. Isso realmente aconteceu com você? Será que você conseguiu entrar na faculdade o que você queria? Será que você conseguiu um emprego que te pagasse bem? Será que você conseguiu um emprego? Será que você realmente casou? Será que você teve filhos? Ou será que você viveu uma vida frustrada? Será que tudo aquilo que aconteceu é realmente o que você esperava? Olhando para trás e você abrindo mão de certos hobbies e certas coisas legais que você fazia na vida, valeu a pena? O seu presente hoje, ele vale a pena? Ou você ainda tem capacidade de poder olhar para o teu presente e falar, cara, acho que hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Acho que o meu corpo hoje quer algo diferente. Acho que a minha mente agora, nesse agora, nesse aqui agora, deveria estar fazendo outra coisa, porque você tem a capacidade de mudar o seu presente aqui. Olhando para o relógio, cada minuto que entra para o seu presente é uma possibilidade de você mudar algo que está sendo feito por você, seja um pensamento, seja uma emoção, seja uma atitude, uma ação. Mas o futuro, ele não existe. Você sempre deixa para amanhã. A partir de amanhã eu faço dieta, a partir de amanhã eu começo a estudar música, a partir de amanhã eu entro no curso de pintura, a partir de amanhã eu vou na natação. Mas e se não tiver o amanhã? Será que você chegou para a sua mente, olhou e falou, cara, você está apostando em uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer. Isso é a sua realidade hoje. Bom, vamos continuar. Um dos bardos mais significativos e profundos situa-se entre o início do período em que desconhecemos completamente a nossa natureza búdica, inerente, e o momento em que despertamos para ela, o que os budistas descrevem como iluminação. Em outras palavras, tudo o que acontece entre não reconhecer e reconhecer a natureza búdica é chamado bardo. Dentre este vasto bardo, a miríades de bardos menores, incluindo o bardo da vida, sim. Esse bardo é importante e tem uma importância crucial para as pessoas comuns como nós, porque é nele que temos a melhor oportunidade para escolher uma direção ou mudá-la. O bardo da vida é o início da sua percepção sobre a realidade. Quando você nasce, você já dá origem ao seu bardo da vida. Você sai do bardo da morte, nessa transição onde tem o bardo da transformação e tudo mais, encontra um corpo que está saindo da sua mãe, ou seja, esse corpo está nascendo, você entra por meio da consciência, se alojando nesse corpo e você gera novamente a opção estar vivo, né? Voltei à vida. Isso é o bardo da vida, onde vão acontecer todos os momentos da sua existência, que existem outros bardos dentro desse princípio, que vão agir sobre você ao longo da sua existência até o seu próximo bardo, que é o da morte. Então, entre o bardo do nascer, que é o bardo da vida, bardo do nascimento, você nasceu, você tem toda uma vida. Quando chega no final, você tem o bardo da morte. Então, você sabe que você tem o viver e o morrer. Ao longo do que acontece aqui, existem dois bardos que são extremamente importantes. E eu quero ver se ele trata sobre isso antes de falar sobre. Quando a gente fala sobre as ditas portas de projeção, né? Que cria uma experiência de cada um dos reinos. As projeções e experiências causadas pelo desejo, necessidade, levam ao reino humano. O orgulho leva ao reino dos deuses. A inveja ou os ciúmes leva ao reino dos assuras. A confusão e a falta de consciência leva ao reino dos animais. A avareza e a ganância leva ao reino das pretas. E o reino dos espíritos famintos. E a raiva leva ao reino dos infernos. Agora a gente vai discorrer sobre isso, porque nem todos assistem os vídeos publicados e preferem ver os youtubers correndo de fantasmas quando eu trago, mas não entendem quando a gente trata conceitos. Dentro do budismo, existe um princípio muito legal que ele chama de roda da vida. Essa roda da vida é como se fosse um mapa da sua existência. Dentro desse mapa da existência, é extremamente complexo, e eu mesmo tenho um livro escrito pelo próprio Dalai Lama, o nosso querido 14º Dalai Lama, onde ele tem diversos desenhos, diversos detalhes que são tão minuciosos que dificilmente você conseguir entender sobre uma ótica não budista o que está inserido lá. Então você precisa ter um livro para entender um livro. Eu tenho livros escritos por psicólogos que tratam sobre esse mesmo assunto para trazer uma clareza sobre uma ótica, dizendo como se dá a psicologia budista, para vocês terem uma ideia da complexidade desse material. Por isso que eu falo, católico não é budista, cristão não é budista, espírita não é budista, pessoas que lidam com ritos africanos não são budistas, conceitos budistas são para praticantes budistas, não são para qualquer indivíduo de qualquer crença, muito menos para esotéricos, ok? E universalistas. Hoje está muito quente aqui, estamos com 30 graus. Então vamos lá, vamos entender. Dentro da psicologia budista, essa criação do que eles chamam de reinos, é uma simplificação de arquétipos para que você entenda a natureza da sua mente. Não existem deuses, não existem semideuses, como vocês dentro da sua criação de arquétipos assim o querem. Vocês nascem querendo um deus, não existe, ok? Existem seis reinos dentro desta roda enorme da vida. O reino do que nós consideramos dos humanos, nós, humanos. Então separe tudo que envolva qualquer coisa que não seja humana. Tire a natureza, tire os minérios, tire os animais, tire tudo, só separe os indivíduos. Esse reino dos indivíduos, eles consideram como um grupo de pessoas que estão ligadas ao apego. Por quê? Porque é o grupo do eu quero. Eu quero, me dê, eu mereço. Ok? Então eles colocam isso como o apego. Quando lidam com o reino dos animais, Então você tira os humanos, tira as plantas, tira os minerais e você só deixa os animais do planeta inteiro. Ok? Os animais, eles não têm o seu raciocínio lógico, eles não têm a sua consciência. Então eles passam a ser somente um grupo que age pelo instinto. Ok? Por isso que ele coloca os animais com um reino onde tem a falta de consciência, onde tem a confusão. Porque eles só agem pelo próprio instinto. Ok? Eles não têm o lado racional que o ser humano tem. Então eles simplesmente agem pela sua existência. Existir, meramente existir. É um pequeno estágio das percepções. Quando a gente fala dos reinos dos deuses e dos semideuses, os deuses são aqueles que agem pela vaidade. Ok? São todos aqueles que possuem a sua vaidade. Ou seja, eu tenho o meu apego ligado à minha vaidade. Eu sou o melhor. A vaidade, o orgulho de ser. Quando a gente fala do reino dos semideuses, nós temos o reino da inveja. Ou o reino do ciúme. Todos aqueles que agem por ciúmes, todos aqueles que agem por inveja, eles são considerados como semideuses. Por que semideuses? Porque eles não conseguem atingir, obter ou ser o que o outro é. Então imagina dois indivíduos. Um cara que vai na academia, que tem o corpão, que é todo bombadão, né? Drogadaço, cheio de anabolizante, todo vaidoso, todo rico, todo. Ele é um deus, porque ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Do lado dele, tem um cara magrinho, um cara que não obteve riquezas na vida. Ele olha e fala, filha da fruta, eu queria ter o que esse cara tem. Seja o corpo dele, seja o dinheiro dele, seja a mulher dele. Ele cria o reino da inveja. Vocês entenderam? É meramente a criação de arquétipos baseado na consciência de cada indivíduo. Todavia, um ser humano que está no reino do apego, que não se importa muito com essas coisas idiotas da vaidade e do orgulho do reino dos deuses, ou que não tem inveja de porra nenhuma, simplesmente ele existe. Vamos supor que ele comece a despertar a inveja. Ele sai, então, nesse critério do apego e ele entra dentro do reino dos invejosos. Ele pode mesclar os reinos? Claro que pode. Nós podemos ter uma pessoa que tem um apego monstruoso ao seu corpo, como, então, o reino dos deuses. Ele vai criar sempre a perfeição máxima dentro do seu corpo. Ele está preso ao apego total da sua aparência, dentro da sua mera vaidade e do seu apego. Vocês entendem isso? Por favor! Não existem deuses no budismo. Eu já falei isso. Mas sempre tem um moleque de 12 anos que escreve lá pra mim. Fala sobre os deuses do budismo! Outros reinos. Nós temos dois outros reinos que remetem a outras complexidades. Então, nós temos uma outra divisão. Então, nós temos os reinos dos virtuosos e o reino dos não virtuosos. Quando a gente chama dos virtuosos, são aqueles que, então, são os deuses, semideuses e os humanos. Por quê? Porque eles têm a capacidade de arbitrar entre o certo e o errado, a capacidade de fazer coisas, mudar coisas, criar coisas. Eles surgem na vida com tudo, com o corpo, a mente, as emoções, diferente dos animais, que não têm habilidades para mudar as coisas. O ser humano tem. O ser humano pode dar a vida e ele pode tirar a vida. Ok? Quando você entra nos não virtuosos, então, nós temos o reino dos animais e nós temos outros reinos, que aí entra o reino dos espíritos famintos, os Hungry Ghosts, dentro do budismo e também do hinduísmo. Os Hungry Ghosts, ou ditos espíritos famintos, são o reino dos obsessores, são o reino daqueles seres que estão perdidos dentro do bardo, sem uma estrutura física, sem corpo, e que a sua consciência atrafega livremente pela existência, o qual, obviamente, eles estão presos à estrutura do eu quero, o ego deles, preso ainda à demanda de alimentos, a matéria, e tudo aquilo que foi de grande valia à sua vida. Então, nós podemos ter deuses que morreram e tornaram-se espíritos famintos, nós podemos ter semideuses que morreram e tornaram-se espíritos famintos, e, claramente, os humanos, dentro da questão do reino dos apegos, dentro desse reino dos espíritos famintos. Eles se tornam, então, consciências perdidas, e que vagam por aí presos à matéria, que é o que eu sempre falei para vocês. Junto a isso, então, nós também temos o reino do que eles consideram, que são das pretas, pretas ou espíritos famintos. É a mesma coisa. Junto a isso, nós temos os infernos, o inferno quente e o inferno frio. A mitologia dentro disso é um pouquinho mais complexa, e eu não vou entrar em detalhes sobre como são a tortura mental criada pelas próprias consciências que estão perdidas dentro desses infernos. Esses infernos, eles são atormentadamente daqueles que morreram e que encontram-se vagando por aí. Então, aqueles que são deuses e que têm a sua perfeição do corpo, eles têm o seu corpo mutilado completamente. Aqueles que, por exemplo, têm a raiva como um fator motivacional dentro da sua inveja, de ter nunca conseguido atingir seus objetivos em vida, eles têm o corpo incandescente que pega fogo, a raiva transmuta em fogo. Mas eles plasmam assim? Não! Eles plasmam, como eu sempre falei nos vídeos. Sempre. Tudo que eu falei nos vídeos remete à existência dessas consciências e como elas são. Todos, todos, plasmam de acordo como eu vi nos vídeos, encontram-se aqui. Ok? Sem exceção. Ah, eu vi um ser incandescente. Você vai procurar um psicólogo que você está doente. Ok? É sério. É sério. É sério. Tá? Enquanto estamos vivos, nós, seres humanos, experienciamos continuamente cada uma dessas projeções. Portanto, não precisamos imaginar como seria renascer nos outros reinos. Como eu falei, ele continuou. Eu acho que eu fui escritor desse livro. tá? Nós experienciamos todos esses reinos em vida, porque são somente projeções da nossa consciência ao longo da nossa existência. Situações que nos levam à vaidade, ao orgulho, ao apego, à raiva, entre outros. Ok? São somente interpretações da mente, como ela se encaixa dentro de uma mitologia budista, criação de arquétipos e mais nada. Por favor, entendam isso. Entendam que é somente o budismo, ele é um estudo da mente humana. Não tem deuses. Sério, por favor. Por favor. Tá? Terminamos aqui. Ainda tem explicações mais legais. A gente vai detalhar isso muito mais para frente. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilita, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos atendimentos para problemas físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá obter todas as devidas informações e os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou um espírita, não sou pai de santo, não sou vidente, não sou médium, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de doação, Paypal, Seja Membro, Valeu, os três encontram-se aqui abaixo, só você clicar no link e vai ser remitido a uma página, aí você pode doar o que você puder, nos ajudem muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e como eu sempre digo nesta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos. e aí simparece e aí Amém.